Em que consiste o projeto de medicina chinesa clássica em Portugal? Que se desenvolve durante a dinastia Han e a dinastia Tang. Antes de estas dinastias, foi um período de início da medicina chinesa. É quando surge toda a medicina chinesa e surgem todas as escolas de pensamento dentro da filosofia china. Penso que depois da dinastia Qin, ou durante a dinastia Qin que é quando por primeira vez toda a China se une, e há um conceito de nación, é quando todos estes conceitos maduran e se unem todos. E é neste momento, depois da dinastia Qin e da dinastia Han, estamos falando de 200 antes de Cristo, 200 depois de Cristo, durante mais ou menos 400 anos, que todas estas teorias se amalgaman. E então a medicina china chega a esse ponto onde se inicia a recopilar todos os antigos. Naquela época se falava dos antigos que haviam escrito. Nós temos livros como Shang Han Lung, temos livros como Wai Ta Miao, temos livros de Tung Se Miao, que o que fazem é recopilar um pouco todas estas, neste caso todas as fórmulas ou métodos de tratamento que eles utilizavam. Isto é o que se chama medicina clásica china. É isto. Houve um período depois da dinastia Song, sobre todo, onde inicia a haver escolas de pensamentos novas que rompen, de alguma forma, com todo o conhecimento clásico. Mas, na verdade, eles não é que cream algo novo, mas com a base do período clásico, e com uma influência externa da Índia, dos países árabes, porque depois que houve muito trânsito durante a dinastia Tang, eles iniciaram a ter novas teorias dentro da medicina china. Existem os quatro grandes médicos, por exemplo, da dinastia Qing y Yuan, que foram grandes precursores da medicina china dentro das novas teorias. Que cosa é o nosso projeto da medicina clásica china? O nosso projeto é levar estes clásicos, fazer um estudo profundo de todos estes livros que se escribieron durante a dinastia Han, e, por suposto, nós estamos iniciando este projeto com o Shang Han Nong. Shang Han Nong porque é o primeiro livro que fala sobre a clínica de medicina china. O primeiro livro que fala sobre a clínica de medicina china. E é um livro muito importante, que penso que para toda a clínica, todo o que se escreveu depois de medicina interna, nenhum autor pode esquecer do que o Shang Han Nong, que foi o autor de Shang Han Nong. Penso que o projeto é este, fazer um estudo profundo dos clássicos, fazer um estudo profundo dos livros, beber diretamente desta fonte que são os livros, fazendo traducções destes clássicos. Penso que isto é o que queremos fazer. Mas em que difere esta formação de outras formações? Em que difere? Primeiro que tudo, esta é uma formação clínica. Outra coisa que distingue a medicina clássica. É uma medicina que se tramanda. Que quer dizer que vai de maestro a discípulo. De maestro a discípulo. E se aprende em clínica. Não se aprende sentado em uma escola, escrevendo ou imaginando teorias. Sino que isto se aprende sobre a clínica. E isto tem que ter um passage de maestro a discípulo. Qual é a diferença? A diferença, primeiro, é que nós temos um maestro guia. Que é o professor Juan Juan. Que nos dá uma direção no caminho que nós temos que tomar. E nos dá um método de estudo, sobre tudo. A diferença é que nós vamos diretamente aos livros clássicos. Muitas que as formações que se dão, sobre todo em todas as escolas do mundo ocidental, têm livros de texto que foram escritos durante os anos 50. Que não são mais nem menos, mas que são diferentes. São livros que foram escritos para formar as escolas. Para massificar a educação da medicina china. Acho que é muito importante tanto uma como outra. Mas são dois modos diversos de abordar o mesmo tema. Que é a medicina china. Esta seria um pouco a diferença que nós temos. E quais são as principais características da abordagem do professor Juan Juan? O professor Juan Juan tem uma formação. Sobre todo... Podemos dizer... Primeiro que o professor Juan Juan nace como um estudioso das diferentes escolas de medicina china. Em chino se diz que ele era um professor das diferentes escolas de medicina china. Ele estudia quase todos os maestros que houve durante toda a história. Até que ele, no seu percurso que faz de estudios, ele encontra diferentes maestros. Que são da região do Tianan. Onde há, por exemplo, maestros do Meng He. Da escola Meng He. Há maestros do Shan Han. Todos estão nessa zona. E ele tem todos esses maestros que ele segue durante o período da revolução cultural. Depois, ele faz um passage por Japão. E aí é onde ele completa sua visão da medicina china. E quando ele volta, ele tem essa ideia de que os pacientes podem ver de acordo com a Constituição. E ele começa a criar essa ideia da Constituição. E ele, a modo seu de interpretar o Shan Han Lu, ele vê dentro das categorias, ou dentro das diferentes famílias de fórmulas, ele vê Constituição. Isso é uma coisa que já, em 1800, já havia feito um grande doutor que se chamou Xilin Tan. Xilin Tan já havia separado as diferentes famílias de fórmulas. Mas ninguém até nesse momento havia falado sobre as Constituições das pessoas. Penso que ele dá muita importância ao aspecto de poder identificar uma Constituição. A parte visível ele dá muita importância. E aí tem um capítulo de 1818, o livro do Emperador Amarillo, que diz que quer dizer, se você é capaz de ver e diferenciar a patologia que tem este paciente, você é o melhor melhor. E daí ele parte com... Porque vendo uma pessoa, você pode identificar já a fórmula que ele mais ou menos tem, e isso é um grande avanço. Essa é, acho que, a maior característica que tem o professor Juan Juan. Depois, ele pode fazer um enlace entre o que é a patologia, a fórmula e esta Constituição. É uma triada que ele tem. E tendo esses três pontos, é muito possível, muito possível que ele... Qual é a importância para a medicina chinesa em Portugal do professor Juan Juan conseguir cá vir? Eu acho que, primeiro que tudo, é um grande honor ter um professor de esse calibre em Portugal. Talvez uma das personalidades mais importantes da medicina chinesa que visitou Portugal. Eu acho que, por a riqueza clínica que tem o Juan Juan, por a experiência que ele tem, eu acho que é importante. Eu acho que poderia estimular a promover um movimento de um estudo profundo da medicina clássica chinesa e do estudo das hierbas. Eu acho que se há algo que... Eu acho que Portugal tem todas as condições para desenvolver a medicina chinesa. Mas se há algo que falta, é a parte da medicina interna, a parte das hierbas. Eu acho que falta uma profundidade de estudo nesse aspecto. Eu acho que outros países, como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Alemanha... Já desenvolveu tudo o que é a parte dos clássicos e das hierbas. Portugal ainda está um passo atrás. E é incrível porque em Portugal, os portugueses são muito abertos a tudo o que é a medicina chinesa. E os portugueses estão fazendo toda uma nova legislação para a medicina chinesa. Mas, em quanto ao desenvolvimento da grande parte da medicina chinesa, que é a medicina interna, ainda neste campo estão um passo atrás. Eu acho que este é o momento de desenvolver a parte da farmacologia chinesa. E eu acho que o Juan Juan pode dar este estímulo aos portugueses para que iniciem um estudo. Mas eu acho que este é o mais importante. Tino, seria possível falares um pouco mais sobre a formação que estás a dar? A formação que estou a dar. A formação que estou a dar, primeiro que tudo, a característica fundamental é que nós temos as hierbas. Temos as hierbas e é totalmente clínica a formação. Eu acho que estes são dois pontos importantíssimos se você vai ensinar medicina interna e se você vai ensinar clássicos. Se você não tem as hierbas, se você não tem os pacientes, então a formação é completamente estéril. Se os estudantes não são capazes de poder ver em situ as hierbas, se não podem fazer uma prescrição, se não podem ver os pacientes e ver como se faz. Esta prescrição aos pacientes é uma formação completamente estéril. Além disso, nós, em cada formação, as formulações que estudamos são feitas. Os estudantes têm a oportunidade de ver hierba por hierba, tocarla, oulerla, provarla. Todos os caracteres organolépticos, eles são capazes de reconhecer. Depois, essas hierbas são processadas, vão passar por uma decocção. Os estudantes têm a oportunidade de provar cada decocção. Por isso, depois de ter toda essa experiência, os estudantes têm uma confiança em que estão fazendo. E quando vão prescriber uma receta aos pacientes, eles sabem que receta estão prescribendo, qual é o sabor da receta, quais são as dificuldades que pode ter esse paciente a hora de fazer essa decocção, qual vai ser o sabor. Essa decocção é um pouco mais dulce, um pouco mais amada. As hierbas que nós temos, são hierbas que foram passadas pelo Registro de Chinese Herbs do Reino Unido. Por isso, são umas hierbas que são completamente seguras. Uma outra característica de nosso curso é que todos os conhecimentos que eu vou transmitindo são conhecimentos que foram transmitidos por meus maestros. Ou seja, esses conhecimentos clínicos não foram algo que eu saquei de um livro, mas foi a experiência que eu tive com meus maestros em China. E, além disso, os transmito da mesma forma que foram transmitidos para mim, que foram através dos textos antigos, dos textos originales. Eu coloco esses textos antigos, diretamente, neste caso, de Shang Han Long, e os traduzco, nesse momento, aos estudiadores. E, além disso, há alguns caracteres que eu describo. Nós fizemos um análise dos caracteres em cada discussão, em cada formulação que nós estudiamos. Nossa formação se basa completamente nos clássicos. Nós começamos com o Shang Han Long, mas, em um futuro, nós queremos também abordar o Nanjing, queremos ir ao Quan Tinei Jing, a Jing Kui Aorui, queremos passar... Shen Nong Beisao, é algo que não se pode esquecer. Shen Nong Beisao é muito importante. São livros que se necessita estudar. Eu acho que essa é uma das características fundamentais de nosso curso, que se basa nos clássicos. Temos isso. Vamos lá. É uma das características... E aí